E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir Pessoas bonitas e gostiosas 37 do Belmiro, beleza? 37 meus amigos 37 não teve outro e vocês estavam Nossa, ficaram na bestinência aí Pedindo, pedindo, pedindo Eu não sabia que o David apanhar Era um vício pra vocês, mas Desculpe, desculpe Quem já viu esse meme aí do cara Desculpe, desculpe Quem não viu mais agora Quem não é Conferiu o vídeo novo que saiu no nosso canal de vlog O link tá na descrição, vai tá no comentário fixado Se você puder passar Por lá pra fortalecer o nosso trabalho Muito obrigada, beleza? E também já já vai sair vídeo no canal de games Então se você puder passar por lá Também, muito, muito, muito obrigada Verdade, meus amigos, então Bora pro vídeo E ele está aqui, tá? Nossa ideia, mano Amigo, estou aqui O chinelo cantando pro David Amigo, estou aqui Amigo, como é que vocês estão, seus maravilhosos? Luz do meu viver Pessoas lindas, cheirosas Olha, cuidado, viu, gente Que ele vale pedir dinheiro emprestado Isso é golpe Hoje é sem enrolação Vamos lá logo aí Dá o play, Pedro Essa é as meninas Que os meninos gostam Pra pegar as caixas A brava tem nome Mulher maravilha Mais forte e superona Ó, brava, mano Fortinha, né? Palmas, palmas, palmas Vou até levantar Batei em pé aqui, ó Eu admiro muito Mulher assim Independente Não precisa de ninguém Muito, muito Bastante Isso me atrai De uma forma Não é à toa Que eu estou com um assim também Puxar a saca Lascar a saca Caraca, que legal, mano Quero dois pastéis de frango E a pereta Eu não sei que zoa Que asiático tem não, né, velho Tem um charme diferente Eu acho muito massa Queria Hum, queria o asiático Não, queria ter traços asiáticos em mim Vixi, bugou minha mente Mas o abdômen Da, da, da Eita Que jeito Da de cá, da direita Nossa, que mulheres lindas Vixi O que foi? Me apaixonei pelas duas E agora? E agora que agorou Vai ficar sem as duas E acabou Falando nisso Um cara que se apaixona por uma gêmea Tem grande chance De se apaixonar pela irmã também Eu sei que as personalidades São diferentes Mas tipo Já é meio que a minha andada Que é muito parecida Já namorou alguma gêmea, Patrick? Não, mas já me apaixonei por duas irmãs Por quê? Era parecida? Não, que eu era safadão Ah, gente Não achei nada demais não Desculpa, tá? Criou muita expectativa, né? É isso É a expectativa que quebra as pernas Que você fica imaginando Uma coisa totalmente diferente Esse de bom, né? Já apareceu umas 300 vezes aqui no canal É mais forte a voz do Livio, né? Teu beijo É tão bom É gosto doce que causa alucinação Foda É pra isso, como é que é internet? Meu Deus Aqui nós vemos um dos maiores cantores da atualidade Afinado, simpático e ainda bonito E o outro é apenas o Livinho Top Dois monstrinhos aí da música Livinho só não é mais reconhecido Porque ele canta baixaria, cara Se o Livinho fosse do sertanejo Que é mais vangloriado, né? O Livinho seria o cara do Brasil É porque ele canta Novinha, deixar de massa Cita na minha Vai, não sei o quê Aí fica mais difícil, né? Mano, eu não tava nesse braço É doido A cara é de Barbie Mas o povo não é o estranho Ah, não, para Você gosta de verminha? Você gosta? Desse jeito eu não sei Nossa, eu tô achando Ele não toma com a sangue Ele não toma com a pessoa Nossa, Deus Igual a zimbana Nossa, Deus Que eu vi Eu sou cão, hein, meus filhos Nossa, você viu a olhadinha? Essa olhadinha aí é o que é bom Coitado o cara ali, ó Manda mulher, dá essa olhadinha aqui, ó 90 graus Ai, que azone Ele tá perdido Esse aparelho no corpo Tá fazendo tiguitório, velho Ainda bem que ele está aqui O Salvador O Salvador tá aqui O Salvador Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Então sai Então sai Sai, sai Sai Se você não tiver a instrução De um profissional Você vai passar vergonha com ela Que ela vai, Dévorah Vai lhe engolir Enquanto isso Ai Não, essa reboladinha aí é massa Eu vou pra ir A reboladinha indo pra trás é massa Assim que eu tenho de dança Você tem todas as ferramentas Viu, Patrícia? Sinceramente, eu não sei que dançou melhor aqui Gostei da moça Mas o cara também jogou atenção É diferente O cara fortão assim dançando Enfim, nota 10 pros dois Calma Venha devagar, calma Eu achei que isso era muito tarde Eu achei Eu não vi nada Agora eu vou olhar 350 Não faz careta não Eu admiro muito pessoas que ficam bonitas na academia Ai, que gostoso Essa foi, ó Servida Bem servida Pra casa faltava o povo me dar esmola Todo suado e milinguido Que a boca torta Eu senti o olhar de perna Nas pessoas olhando assim Ô, pobrezinho, rapaz Deve estar com tanta fome Pior que é mesmo Eu vejo teus stories treinando Minha, você é bonha Você não viu o peso? O peso? Você não viu o peso? Eu acabei de ver o peso Olha Eu tô vendo o seu olhar Eu tô vendo o seu olhar Olha Bem 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 Eu não sei se acaba com a vida do homem Eu não sou Pra ela acabasse com a minha Eu ia ficar feliz Deus te abençoe Eu adoro todos os irmãos Eu odeio esse grato Eu odeio esse grato Eu odeio esse grato É maldade Eu odeio esse grato Eu odeio esse grato Poxa, o bigode Eu vou deixar esse bigode Que bigode do caralho É esse, boy Nossa, mano Mas esse bigode aí Tá esquisito Passa uma pomada Nesse bigode também, Leôncio Leôncio Pra dar um grau Vai dar um grau Meu Deus do céu Deus me perdoe, gente Deus me perdoe Não, Deus me perdoe Pegar a mulher com um bigode desse Deve ser difícil, viu, Marcelo? Ele joga no nível hard No nível extremo E pode até pegar Mas não beijo na boca O Leôncio atrapalha Mas é que um homem desce E chupa um prequito Deve levantar o bigode assim, né? Meu Deus Demais É a Mari Maria? Ah, deve ser aquela mulher Feia pra caramba Que quando tira a maquiagem Fica horrorinho Não, não tá parecendo que é feia não Não é a Mari Maria Mas parecia Não, não é feia não Só tem a testinha de beijadeiro Não parecia Nós estamos venenosos hoje, né? Perdão, gente, perdão Mas na verdade eu não achei ela feia não Claro que a maquiagem, porra, dá um up, né? Mas sinceramente, achei ela linda de qualquer forma Além do mais, quem sou eu pra falar da testa dos outros com a testa tensa? É verdade Cale sua boca Não é pra concordar não Nossa, eu queria essa bebida dar assim É efeito? É efeito também Nossa, essa transição aí foi massa Sabe que eles botam com o frame baixo Pra ficar meio travando? Ou eles fazem esse efeito mesmo na dança? Mas é questão agora, hein? Acho que é na dança, né, velho? É na dança, porque dá pra ver que tem uns momentos que fica fluido Tem outras vezes que fica travadinho É, é aquele negócio, velho Nossa, amor, você precisa fazer mais nada Já ganhou Não precisa dançar Poxa, uma borracha? É melhor não ter dançado Toma, receba A menina tá dando que nem uma lambisgoia Poxa, não Toma, receba Receba Perdeu Perdeu Perdeu, mano Vixe, como foi ela? Fiz a mesma coisa Olha, um burro desse pega na cara da menina Sem querer ali, demais na hora Quando ela tirou a camisa, não aguentei não Apaixonei, ó E ela encarou o cara mesmo de frente, né? Mulher de fibra mesmo De peito Eu só dei força Eu só dei força Hum, essa tá com cara de demonião Ah, gente Ah, gente Pô, sério, mano Não tem como não dar no David, mano Na boa, sério, mano A gente vai estragar minha blusa A gente vai estragar meu moletom Não Ah, seu cu Cu Eu vou te ajudar Vai Agora vai 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 Ah, David Vai Vou te abraçar no soco não, Vi Agora Não me respeita não Eu tô sem força Eu tô sem força Eu tô sem força Vai caçar o rumo Eu tô sem força Caçar seu rumo, caramba Eu tô sem força Desencosta Eu tô sem força, velho Eu tô sem força Vai É demais Pô, meu Deus Você tá tá lá Ai, que legal É, beleza É muito prático É, besta Caraca, mano Meu sonho, velho Meu sonho ter um homem desse, né Sonho de seu pai Aquele Oi E é isso, galera Se você se divertiu com esse vídeo Por favor, deixa seu like Ative o sininho de notification Me segue nas redes sociais E assista meus outros vídeos Tchau Até o próximo Nossa, nem consegui prestar atenção no vídeo, hein Nem consegui prestar atenção Nem consegui prestar atenção Nem consegui Nem consegui Ah, ah, ah Que negócio 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 Vai Fala 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 Fala